Achou que eu não ia fazer esse react, né? Senhoras e senhores, bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal e desde já, muito obrigado pela sua eterna companhia aí do outro lado da telinha. Já sabe, deixa aqui embaixo o seu joinha, já se inscreve no canal e hoje... Vamos reagir ao rap do Ender Dragon, Herobrine e o Wister Boss. Minecraft, ele vigia você do grandioso Iron Master, é sim, sensacional, versão brasileira, Iron Master. Senhoras e senhores, cara, você aí que achava que a gente só reagia a rap de FNAF, tá quase certo, cara, quase certo. Tá tipo assim, é um passo de estar certo, cara, se não estivesse errado, na verdade. Porque nesse canal a gente originalmente fundou ele no Minecraft, cara. Então eu posso fazer e devo fazer o react desse rap, porque eu falo isso, vou repetir pra sempre, tá, senhoras e senhores. Por mais que tenha alguns raps que eu não reaja, porque não é de acordo com o nicho do canal, Vocês têm que acompanhar, cara, então passa lá no canal do Arma, se inscreve lá, não perde a oportunidade, ok? Então, senhoras e senhores, sem horas de relações, vamos nessa! Então, vamos lá, senhoras e senhores, rap do Ender Dragon, Herobrine e o Wister Boss. Três vezes um, fomos! Ó o Papyrus, ó o Iron, ó, 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 LBK! Enderman, Little Cass, Grande Little Cass, Spider-Man, tem muita gente, eu não vi, volta, desculpa, calma, 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 calma. Edição Scar, Grande Scar, e a guitarra, Silveu. Ah, para ver, gente, esqueci. Ah, meu Deus, que vergonha. Silveiro Simeone, exatamente. Nossa, essa animação é chique, hein? É hoje, essa é hoje, cara. Nossa, saudades. Nossa, saudades. Como eles fazem isso? Muito bem equalizado, cara. Nossa, é que agora eu tô vendo todos os aspectos, né? Quase todos que eu consigo ver. Nossa, Herobrine é o meu maior medo de criança, cara. Sai fora! O mundo carrega segredos que talvez nunca vai desvendar. Na escuridão, seus olhos brancos sempre vão te observar. Você que veio atrás de nós, preparado para morrer. Enquanto você está minerando, ele vigia você. As ganas de outro mundo nessa terra contarão de um outro aterrorizante. Cara, que dívida e marcante, cara. O poder de controlar a sua própria dimensão. Ele é um dragão! Você que está sob o vazio, mãe de outro ele chama de ninho. Com seu poder impedido. Seus cristais. Sempre o seguindo. O seguido adiu a minha dimensão. Eu nunca tentei te atacar. Vou te mostrar que com só o ataque, eu nem posso a rotibar. Todos sabem da ameaça humana e você é da mesma espécie. Finalize o jogo matando o dragão. Mais difícil do que parece. A sua missão só vai acabar, quando eu tiver morrido. Não sei quantos meus cristais brilhantes ainda se terem. Eu também vivo. O mundo carrega segredos que talvez nunca vai deslendar. Na escuridão, seus olhos brancos sempre vão te observar. Você que veio atrás de nós, preparado para morrer. Enquanto você está minerando. Ele vigia você. Você viu o Halloween andando com a skin padrão. No seu mundo vazio e frio. Não perdeu sua alma, só seu coração. Notch, porque você não pode dar mais atenção para o seu irmão que está perto da morte. Mais forte, eu vou ser mais forte. O espírito vingativo do irmão de Notch. Meu irmão, você não tem razão. Não importa o quanto me remolvo, eu sempre vou voltar. Eu te fiz meu final feliz. E pra sempre esse maldito jogo, eu vou assombrar. O quanto você minerar. Embaixo do chão. Quando a neblis atampar. A sua visão. Quando todos os seus itens estiverem no chão. E do nada começar a descer o coração. Saiba, jogadora, a culpa não é sua. Que rima! Se jogar também faz parte. Esse jogo carrega uma entidade. Herobrine. Oh, 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 oh. Deus, que rima! Oh, 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 oh. E não é Herobrine. Herobrine. Yeah. Oh, oh, oh. Iron Master na Trê. Minecraft. Nossa, meu Deus. Isso é muito nostálgico de certo modo, sabe? Meu Deus do céu, caralho. Cara, se eu fizer esse react em todos os vídeos. Isso é verdade, tá? Quem me conhece em carro sabe. Que isso é verdade, isso é um fato. Se eu fizesse react de todos os vídeos do Iron Master. Do Papaios Avatar, do ALBK. Vocês iam ver que eu sou do mesmo jeito. Só que aqui no vídeo a gente exagera um pouco mais. Vai ficar mais claro, né? Porque, cara. É aquela questão, né? E tem que ser responsivo. Então a gente joga pra fora. Mas, gente. Cara. Os caras são geniais. Os caras falam sério. Que gosto, mas que gosto. É claro que isso aí. Eu adorava aquele quando eu era pequeno, né? O rap do Mine. Não, brincadeira. Mas eu adorava. Claro, me divertia pra caramba, cara. E ver que essa galera que cresceu conosco deve ter mais ou menos a minha idade. Talvez eles sejam mais velhos. Eu mesmo não sei. Também não me interessa saber. Isso não importa. Idade não importa. Mas o que eu quero explicar é que por mais senhoras e senhores que a gente tenha essa idade hoje em dia um pouco mais velhos é esse anseio, esse desejo, esse gosto de jogar Minecraft, ele continua conosco. É claro. Hoje em dia, Minecraft é uma ferramenta, né? Pra mim, já é um software de animação em três dimensões. Ok, isso é fato. Mas uma coisa não muda, né, cara? Entrar nos mapas lá com seus amigos pra jogar é uma nostalgia, um sentimento indescritível que a gente traz desde muito tempo atrás, cara. De verdade. Faz muito tempo, cara. De verdade. Então, senhoras e senhores, o que eu quero dizer é que a gente vê que essas pessoas, que eu não sei a idade, já falei que não importa a idade, mas que estão mais velhos agora, estão mais maduros, mais profissionais, cara, ainda tem um gosto e uma espécie de... Como é que eu vou explicar, cara? De uma visão, de gostar de jogar Minecraft. Não é bem visão a palavra, foi péssima essa escolha. Mas, enfim, é pra tentar ilustrar o que eu quero dizer. Porque, às vezes, o português é falho, tanto quanto o inglês. Mas, a grande questão, cara, é que, sabe? A gente vê que foi feito com muito carinho. Aquilo que eu sempre falo, feito por fã, para fãs. O que é isso aqui, gente? Ah, é uma partícula. E, cara, é isso aí, cara. Eles eram crianças, jogavam Minecraft, cresceram, viraram esses gigantes da música, esses gigantes do Rap Geek, cara. Deveria ser o maior canal, na minha visão. Nossa, é bem... Ó, vou falar a coisa agora que me ensinaram, né? Muito bem equalizado, mixado, maravilhoso, editado, cara. Fala sério, cara. Agora, o Simeone na guitarra, cara. O LBK, velho. Ele é o Wither Boss. Nossa, conheci, cara. O... Nossa, cara, sensacional, cara. Meu Deus do céu, cara. Pegaram tons, né? E pequenas frames ali, né? Da animação do Fallen Kingdom, né? Daquela saga, né? Que todo ano saía a gente... Quando eu era mais novo, eu ficava todo ano esperando, né? Na época de 2012, 14. Na verdade, faz mais tempo que isso. Eu não sei. Enfim. A grande questão, cara, é que... Hoje, mais velhos, a gente assiste isso. É muito nostálgico. É muito satisfatório. É gostoso de assistir, sabe? Ver que as pessoas que jogavam Minecraft antigamente, quando eram menores, quando eram crianças, evoluíram, né? Claro que evoluíram, avançaram e estão aqui agora fazendo raps pra nova geração, né? Porque o legado fica. O legado está aqui. Ficará. E se não ficar, a gente faz ficar, né? A gente escreve um livro, lança, bota na Biblioteca Nacional e quando a gente tiver mil anos, a gente abre e fala... Olha só isso. Eles jogavam Minecraft. Olha que interessante. Sim, eu vou fazer isso. Vou fazer o acervo da internet. Fica vendo. E, cara, isso é sensacional, cara. Isso é muito gostoso. Então, nossa, velho. De verdade, vamos ouvir mais uma vez. Claro, a gente sempre escuta todas as vezes, né? Claro, claro, cara. Claro, claro. Vamos lá. E uma coisa que sempre me impressiona é a suavidade da voz do Iron, né, cara? E o timbre mais forte, né, do tom em alguns aspectos ali. Mais louco, assim. Até o mais anasalado. Mano! E é claro, esse cara que está no louco. Calma, na verdade. Né? Grande Dedé. Grande LDDA. Tirou a cabeça de esqueletos. Retrou-se elas aqui pra cima. Imaginaria o que aconteceria se um belo dia você não nada. E se a cabeça dos três esqueletos com corpo e de areia nessa alma. Então surge em meio a uma forte explosão. A descrição que eles fazem, cara, com rima. Ai, cara, isso pra mim é um exercício de percepção, de vocabulário, sabe? Que na minha visão é um dos exercícios mais difíceis. Você trabalhar a comunicação da linguagem com ritmo, com rimas e versos, refrões. Não são sonetos, porque se fosse eram luzidas. Mas não é luzida. E, cara, isso é arte. E a arte, sempre falo isso, vou repetir, é transformadora. Essa parte é o Iron. Nossa, o refrão é maravilhoso. Ele passa assim, o Iron, um estigioso, né, cara. Enquanto o Iron é mais assim, vou matar você porque você fez isso comigo. Né, cara? E, olha, na parte do Ender Dragon eu tenho que falar um negócio que é verdade, tá, cara? É uma crítica incrívelmente... É uma... Eu não posso falar o palavrão? É uma crítica social soda, né, porque... O ser humano é uma desgraça mesmo. Não pode ir pra uma dimensão que quer conquistar, né? Tinha que ser descendente de um europeu, né, o ser humano, né? Bom, brincadeira. Tinha que ser, né? Tinha que ser um jogo britânico, né? Tinha que ser. Nem sei se é britânico. Olha isso. Olha o time dele, cara. Ai, maravilhoso. O poder de controlar a sua própria dimensão. Olha o Little Kass. Pós-icônica, né, dele, né? Muito icônica também. Todos, né? Todos, todos. Tô sem sobre de dúvidas. Você que invadiu a minha dimensão, eu nunca tentei te atacar. Você que invadiu a minha dimensão, eu nunca tentei te atacar. É, o ser humano é uma merda, né, cara? A gente não pode ir a uma nova dimensão que quer conquistar, cara. Olha que maravilhoso, cara. Ele tava lá de boas. E zerar o jogo, o objetivo, nossa, é matar ele, cara. Legal. Legal. Insano. Sensacional, senhoras e senhores. Olha que coisa incrível. Isso é coisa de ser humano, para eu não pensar, né, cara? Fala sério. É verdade. Cara, aí você vai lá, de Vinícius 13, que faz farm para quebrar todos os cristais de uma vez, né, cara? É um bicho diferente, né? É um bicho curioso, né? Claro, claro, eu vivi, cresci assistindo esses canais. Mas aí, vamos fazer uma farm aqui, desse todo, desse TNT de uma vez só, num drop. Explode todos os magníficos cristais. A gente dá cinco hits dele com uma enxada hiper mega encantada, com uma armadura de netherite sensacional. Que eu acabei de fazer na minha farm de enemy daqui, nos céus da sua dimensão, né? Que eu surrupiei de você. Tô matando todos os seus cidadões. Cidadãs? 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 Sei lá, enfim. Todos os seus civilizados aqui, né? Maravilhosa sensação de dimensão aqui. Pra ver a desfeita, porque a minha armadura precisa ser consertada. O ser humano é um treco inacreditável, cara. Se não fosse um jogo, eu diria que é a vida real, cara. É muito isso, cara. Cidadão. Cidadão. E aí, achei genial. O que ele botou, a creepy pasta, né? Meio que explica o que é o Herobrine, né? Que é o irmão do norte, né, cara? Vingativo, cara. Aí, ó. Além de ter colocado aquele... Ah, que saudade, minha infância tá aqui, ó. Triste. Minha vida... Eu não era mais feliz quando eu era criança, eu acho. Que você não pode ter mais atenção para o seu irmão que está perto da morte. Mais forte. Eu voltei mais forte. O espírito vingativo do irmão de norte. Meu irmão, você não tem razão. Não importa o quanto me remonvo, eu sempre vou voltar. Eu já me fiz meu final feliz. E pra sempre esse maldito jogo vou assombrar. Olha essa rima, cara. Quando todos os seus itens estiverem no chão... E do nada começaram a descer o seu coração. A culpa não é sua, mas se jogar também faz parte desse jogo carrega uma entidade. E do nada começaram a descer o seu irmão que está perto da morte. Pra gente poder ouvir. E acho que a gente já tem. Né? Se é tipo... O... The... The... Tom Blyvins' Home. Deveria ter já sim, né? Cara, deveríamos agradecer a esses caras por fazerem esse conteúdo sensacional. Que vale muito a pena. E a gente se diverte. E além de ser absurdamente nostálgico. Pra nós que já somos mais velhos e jogamos Minecraft na infância. Vocês estão fundando e deixando o legado. Tá bom, minha geração, cara. Que é Minecraft, cara? Ele estava morrendo. Mas depois que a Microsoft 2 comprou. Ele estava morrendo. Com certeza. Então, senhoras e senhores, muito obrigado pela sua companhia, cara. É... Muito satisfatório. É prazeroso esses momentos que a gente passa aqui. Eu vim. É um vídeo sensacional brasileiro, cara. Parabéns aí ao grande Iron Master. Diretor, encabeçando todos os projetos junto com o Tom. Music Tom. Mais o LBK no vocal. Little Cass. Simeone também. Cadê, cadê? Vou ver os novos. Calma, calma, calma. Fala o nome de todo mundo. Me recuso a esquecer alguém. Calma. Aqui. Aqui, aqui, aqui. O Iron Master aí no beat mix. Master. Voz do Hero Prime. Opa, Files da Batata. Na letra. Olha, a letra tá sensacional, cara. A voz do LBK no Wither Boss. É claro, né? Lógico. Temos a NandaDZ. NandaDZ. Xouto. E o Zodin, cara. Edição de Scar. Sensacional, cara. Falta o Simeone ainda. Cadê? 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 O velho Simeone aqui também, senhores. Espero não ter esquecido ninguém. Se eu esqueci, me perdoa. Eu odeio o Sitama. Porque se eu esqueço alguém, eu sou injusto. Então, senhores, muito obrigado por essa companhia. Faça no canal do Iron Master. Ele tá quase chegando. Assistendo, então passa lá. Não perde oportunidade, não. E é isso aí. A gente se vê numa próxima oportunidade. Estou sem fôlego, é claro. Que a gente fica sem ar assistindo esse tipo de conteúdo. Gente, não esquece aí embaixo o seu joinha. Comenta também. Que o LBK. Claro, comenta. Por que não? A gente se vê numa próxima oportunidade. Beijo, abraço. Em Deus. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho